Boa noite aos nossos queridos ouvintes da rádio Sementes da Boa Nova, que a paz de Jesus esteja convosco. Estamos transmitindo diretamente do Centro Espírita Joana de Ângeles, Ubatuba, São Paulo, uma casa mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova. E a partir de agora iniciaremos as transmissões ao vivo de nossas palestras, que ocorrem todas as terças e sextas-feiras, às vinte horas. Desejamos a todos uma ótima palestra. Boa noite, queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco hoje sempre. É sempre uma grande alegria de terças e sextas-feiras, quando então a gente convida, né, irmãos, assim como o meu querido Carlos Abranches, que está aqui para abrilhantar a nossa noite. Boa noite, Carlos, tudo bem? Boa noite, é um prazer estar nesse grupo tão querido, já tive oportunidade de conhecer de outras vezes, e estamos aqui de volta. Boa noite. É a terceira vez, né, que o Abranches veio para o Ubatuba e agora a quarta pela internet. Isso aí. E o nosso querido Walter, colaborador da noite. Boa noite, Walter, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, Mário, podendo fazer mais um programa aí. Boa noite, Carlos, obrigado pela visita, né, e boa noite aos nossos ouvintes. Maravilha. Como os nossos irmãos já conhecem, né, nós temos aí uma extensa programação semanal, e eu vou pedir então para o Walter falar a respeito dessa programação para aqueles que estão chegando aí pela primeira vez. Então, Walter, por favor, com você. Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Somos do Centro Espírita Joana de Ângeles, Ubatuba, Litoral Norte de São Paulo. Temos uma programação semanal de segunda a sábado, às oito horas. Segunda-feira, estudo do livro dos médiuns. Terça-feira, às dezessete horas, programa Evangelho no Ar, e às vinte horas, palestra. Quarta-feira, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e Livro dos Espíritos. Na quinta-feira, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e o céu e o inferno. Sexta-feira, palestra, sábado, programa Fonte Cristalina. Sempre transmitidas pelos nossos canais, www.facebook.com barra Sementes da Boa Nova, www.youtube.com barra C barra Sementes da Boa Nova e pela rádio web www.sementesdaboanova.org barra rádio web. As transmissões ficam gravadas em nossas páginas do Facebook e YouTube e podem ser acessadas a qualquer momento. O atendimento fraterno estamos fazendo virtualmente através do nosso WhatsApp ou pelo Messenger do Facebook. Temos dois livros psicografados na casa, o Galienos Augustos e o Abadia de Aragosa, ditado pelo Espírito Irmão Metelo e psicografado pelo médium Mário Mazei. Estão à venda na nossa livraria e pelo nosso site www.sementesdaboanova.org barra loja. Clube de leitura. Que tal começar o ano com o propósito de ler mais? Iniciaremos no dia 9 de fevereiro com o livro Os Mensageiros, ditado pelo Espírito do André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier. Nosso encontro será virtual. Para maiores informações, entre em contato conosco. Nosso site está de cara nova. Acessem e deixem seu comentário no final da página. www.sementesdaboanova.org 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 Vamos à nossa psicografia dessa noite. Vem sendo a si mesmo. A palma, como símbolo do triunfo divino, também representa a medida que cada um de nós deva percorrer de modo a se sintonizar com o bem celeste. A sintonia é sempre questão de conexão. Sintonizar-se com o bem não se trata apenas de uma ligação temporária, a fim de realizar certa tarefa, pois esta ocorrerá sempre de modo específico e passageiro. todavia, de forma mais ampla, a sintonia é processo contínuo de trabalho árduo de aquisições, tendo como alavanca o esforço individual e o aprendizado como regra. Esforçar-se continuamente é o único modo de garantir nossa sintonia nos padrões aceitáveis do trabalhador do Cristo. Bem certo que tal esforço não é tarefa simples e muitas vezes só a conquistamos mediante grossas lágrimas. vencer a si mesmo é a estrada segura para a comunhão com a luz. Portanto, este é o nosso maior desafio na presente encarnação. carregamos como bagagem individual uma gama de deficiências que somente serão aliviadas de nossos ombros no pleno exercício da fraternidade e da caridade, pois para exercê-las temos que nos despojar principalmente do orgulho e do egoísmo. verdadeiras chagas morais que atrapalham toda e qualquer iniciativa rumo à verticalização da alma. Trabalho, empenho e perseverança são as chaves da vitória. O apóstolo da gentilidade, após a sua conversão às portas de Damasco, não conquistou sua elevação somente com a fé inoperante. Vivenciou o martirológico em plena carne, de modo a santificar o espírito. Vossos martírios atuais, diferentemente de outrora, não são embasados na mortificação carnal. Contudo, gravitam em torno das pressões sociais e dos padrões de modernização tecnológica, cuja resistência e sublimação são defrontados em grave ambiente psíquico-emocional. Daí o grande número de falências mentais, transubstanciadas em depressão e suicídios. Os tempos são outros, os sofrimentos também, mas o esforço e a vontade de vencer são sempre, serão os mesmos. Que Deus nos ampare, agora e sempre. Elevemos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e Guia, pedindo que os benfeitores espirituais deste trabalho nos envolvam com todo amor, nos envolvam com todo amor para que possamos assimilar os ensinamentos desta noite e que possamos refletir e colocar esses ensinamentos em nossa vida diária. Em especial, pedimos pelo palestrante da noite que ele seja envolvido com todo amor e discernimento pela espiritualidade de luz e que possa nos transmitir palavras de ânimo, conforto e aprendizado. Para iniciarmos, falemos juntos a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Sim, seja, graças a Deus. Nosso convidado desta noite é Carlos Abranches, mineiro de Juiz de Fora, Minas Gerais, e tem formação em comunicação social. Formou-se também em filosofia pela Universidade Federal de Juiz de Fora. É psicanalista clínico, formado pela Associação Psicanalítica do Vale do Paraíba. Na área da literatura, Abranches é autor de sete livros, dois de poesia e quatro de reflexões históricas, com base em relações humanas e filosofia espiritualista, dentro do enfoque espírita. Trabalha desde a juventude com evangelização da criança e do jovem. É colaborador assíduo da UZI, regional de São José dos Campos, e frequente o Centro Espírita Jesus de Nazaré. Seja bem-vindo à nossa casa. A palavra é sua, Carlos. Obrigado, Walter. Eu gostaria só de fazer uma pergunta antes de começar. Obrigado, boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui. Não foi citado aí o autor dessa mensagem que você disse que seria psicografada. Quem é o autor dessa mensagem, o Marco? É o irmão Metelo, né? É o que dita as obras da nossa casa. Tá. Que bom. Tá bom. Obrigado aí pela referência. Eu gosto sempre de buscar referência, porque eu tenho visto por aí as redes sociais divulgando cada vez mais pequenas frases dos benfeitores espirituais, que ao longo dos mais de 75 anos de missão mediúnica de Chico Xavier, escreveram por ele. Mas as frases das pessoas que compartilham, vem a frase, entre aspas, e escrito Chico Xavier. Aí eu tenho mandado, invariavelmente, para todos esses grupos, perguntando, comentando ali embaixo. Obrigado pela frase iluminada, mas quem é o autor espiritual? Poderia indicar a fonte para que a gente pesquise ou desça a mais detalhes? As pessoas não percebem que frases como essa e a mensagem que acabei de ler, que acabei de ouvir agora aqui, é de uma consistência muitíssimo interessante, viu, Mário? É muito interessante, gostei muito da concepção que esse benfeitor trouxe, de uma precisão para os dias atuais, e a gente acha muito legal divulgar o nome, porque isso ressalta essa relação entre os mundos material e espiritual. Muito importante a gente citar isso, porque outro dia uma pessoa compartilhou uma mensagem, como se tivesse sido de André Luiz, e nitidamente André Luiz não escreveu aquela mensagem, a linguagem não era dele, e eu mandei um recado. Qual é a fonte dessa mensagem? E a pessoa, depois de uma certa relutância, disse assim, olha, peguei do Google, peguei da internet. Eu falei, ah, bom, então, pois é, porque André Luiz não tem esse linguajar costumeiramente com Chico Xavier. Algumas pessoas criticaram, não, mas o que importa é a mensagem positiva? Eu falei, não, o que importa, sim, é a mensagem positiva, pode ajudar muita gente, mas nós que temos uma responsabilidade com a pureza doutrinária, precisamos compreender que Chico Xavier teve mais de uma encarnação para se preparar para ser o médium Chico Xavier. Logo no começo da jornada, a gente lembra as histórias que Chico conta de Emmanuel preparando-o para a tarefa mediúnica, foram alguns anos de treinamento, ele juntou tudo no quarto, Chico fala que quem o ajudou muito a treinar foi a Alta de Souza, a grande escritora, poetisa nordestina, que o ajudou a treinar a sua psicografia. E quando aquelas coisas lindas estavam ali, ele perguntou para o Emmanuel se aquilo seria publicado, e Emmanuel falou, não, vai juntar tudo isso, põe nessa mala aqui e queima. E o Chico falou, mas como, são coisas lindas, é, mas só serviu como treinamento para o alinhamento do teu psiquismo com essa comunidade de espíritos que tem a tarefa de te acompanhar nesse trabalho mediúnico. Ora, minha gente, se Chico Xavier passou esse tempo todo se disciplinando para entregar mensagens de altíssimo teor espiritual, com equilíbrio transcendental, como é que a gente vai pegar uma rede social, colocar aqueles posts bonitinhos, com imagens bonitas, tudo, mas apenas uma frase escrito Chico Xavier. Não foi o Chico que escreveu. Não é verdade o que está ali, o autor não é aquele. Chico Xavier emprestou uma mediunidade dele para que um bem feitor viesse e escrevesse. Então nós precisamos realmente reforçar as fontes, e por isso que eu destaquei aqui o irmão Metelo com essa capacidade de escrever de maneira tão linda, tão apropriada. Gostei muito da ênfase que ele deu em trabalho, empenho e perseverança. Trabalho, empenho e perseverança. Possivelmente, esse pode ser o tripé das nossas atividades em 2021, né? Muito trabalho, muito empenho e muita perseverança. A continuidade disso tudo ao longo dos anos, ao longo dos dias desse ano, que estão à frente de um ano muito difícil que foi 2020, muito complicado. Um ano tumultuado, um ano especificamente de uma transição forte, nos revela que o trabalho, sobretudo o trabalho, traz a concepção de um valor maior em nossa vida. E quando a gente pega e considera isso, o Espiritismo joga uma luz em cima disso, nos mostra que trabalhar é a saída para esse processo transitório intenso que a humanidade está vivendo. Aprendemos lá com os livros da codificação que existem determinados exercícios de evolução trazidos pela espiritualidade superior para que o processo evolutivo seja acelerado a fim de que o ser que está passando por ele ganhe um novo nível evolutivo e mergulho num contexto pleno de paz e de felicidade interior. Quando isso acontece com a humanidade como um todo, esse processo passa a ser um mecanismo de alinhamento evolutivo para uma efetiva transição planetária. Talvez não tenhamos sentido antes uma presença tão forte da espiritualidade superior mexendo com os destinos do planeta. Nunca foi tão marcante a presença da espiritualidade diante desse movimento pandêmico em que grande parte da humanidade grande parte da humanidade está dentro de casa obrigada a se isolar, a se recolher. Na realidade, grande parte da humanidade também não obedeceu a essa norma, essa regra, e o que temos visto agora, nesse começo de ano, um aumento muito forte da ocupação dos leitos de UTI voltados para o atendimento de pacientes com COVID-19. Aqui no Vale do Paraíba, por exemplo, Palbaté está 100% de ocupação, está com 100% de ocupação dos leitos de UTI, Aparecida está com 100% de ocupação, São José dos Campos está muito próximo disso, tanto que o governo do estado rebaixou agora toda a região para a fase laranja e São José dos Campos foi mais além, o prefeito aqui da cidade decidiu vir para a fase vermelha, ou seja, ele apertou mais ainda o cerco, porque a turminha que comemorou o Natal já está hoje dentro da UTI. E a turma que extrapolou no Réveillon vai chegar ainda essa semana e a situação vai ficar bastante complicada. Por isso, esse aperto para que esse processo em termos da administração pública, da administração da saúde pública, seja conduzido da maneira mais contundente possível para não causar um colapso no atendimento público de saúde, como ocorreu em Manaus, por exemplo, o abandono total das autoridades, fazendo com que aquela população morra asfixiada, sem oxigênio. imagine que situação. Quando nós trazemos isso para a concepção espírita, nós atentamos para o processo de alinhamento da humanidade, de grande parte da humanidade, pelo menos, porque a pandemia pegou o planeta inteiro, e grande parte está se alinhando para um mundo melhor, para um estágio melhor. Por isso, quando pergunto se nós somos otimistas em relação a isso, porque muita gente está pessimista, a gente considera que sim, somos otimistas, porque nós temos ali na frente a perspectiva de um futuro melhor. Sabemos que a humanidade, o planeta, está passando por essa fase transitória e estamos agora entrando a passos firmes, fortes, e vivendo as dores do processo para a fase regenerada da humanidade. Vamos chegar lá? Vamos chegar. Mas, à custa de muitas perdas, à custa de muitos sofrimentos, que significam também esse processo que está aí no título deste nosso encontro. Se sabemos que evoluir é a meta, sim, já aprendemos com o benfeitor Emmanuel, pela majoridade do Chico Xavier, no livro A Caminho da Luz, que todos estamos a caminho dessa luz, caminhando para a frente e para o alto. E lá no ponto final, no alto da montanha, temos a nossa meta da evolução plena, aproveitando todos os recursos que o planeta Terra pode nos oferecer enquanto espíritos terráqueos, espíritos deste planeta. Assim que vencermos todas as possibilidades evolutivas, como bem sabemos pela literatura espírita, podemos galgar a busca de outros planetas mais avançados e concentrâneos com a nossa faixa evolutiva. Por enquanto, estamos aqui porque estamos enfronhados nessa, mergulhados nesse contexto da transição planetária, contribuindo com a humanidade para que ela faça essa travessia da melhor maneira possível, ainda que com muitas perdas, com muito sofrimento, com muitas lágrimas, e estamos todos atravessando. Nesse momento da transição planetária, nós estamos no alto da ponte, entre o lado A para o lado B. Nosso destino é o lado B. Queremos chegar do lado de lá trazendo a maior quantidade possível de pessoas com mais consciência do mundo em que vivem, com mais clareza no que podem e devem fazer, aproveitando os chamamentos que a doutrina dos Espíritos nos faz no sentido de nos convidar ao autoconhecimento e nesse autoconhecimento mergulharmos fundo na busca de todos os talentos, de todas as habilidades, de todas as competências, as capacidades que trouxemos ou que já temos em nós para voltar depois dessa viagem para o mundo interior através do autoconhecimento, voltarmos oferecendo tudo de bom que temos no verdadeiro sentido evangélico da expressão id e pregai. Esse pregai é exemplificai, multiplicai, é fazermos das nossas ações elementos de multiplicação de simpatia, de acolhimento, de credibilidade, de respeito, de perseverança, de empenho para que nós façamos o melhor em favor das pessoas que estão conosco. Então, nós somos também baluartes dessa caminhada. Então, esse esforço começa dentro de nós. Aí entra o processo do amadurecimento. Se evoluir é a meta, amadurecer é o processo, é o passo a passo. E não pensem nos senhores e as senhoras que nós teremos facilidades nisso daí. nós somos herdeiros de nós mesmos. E na presente condição, no dia de hoje, neste minuto em que aqui nos encontramos, é só olharmos para trás aqui e vermos que temos no nosso histórico um volume enorme de experiências no campo das emoções primárias, no campo das características mais inferiores da vida. Não é de uma hora para outra que a gente vai superar. Por isso que a palavra processo é muito interessante nessa hora. Quando entramos no processo, nós entramos no passo a passo. A felicidade não se conquista de uma hora para outra. Felicidade é filha de uma perseverança, de uma continuidade, conforme o irmão Metello falou aí. O empenho para a continuidade e a perseverança. porque a persistência, a perseverança gera frutos que a desistência não chega a conhecer. Por isso que é importante continuar para lá na frente colhermos frutos que começam a ser semeados na sementinha que a gente jogar agora debaixo da terra, cobrir, colocar o adubo, colocar água e esperar a florificação, a frutificação. frutos que serão colhidos no seu tempo adequado, lá na frente, depois das múltiplas experiências de perseverança, de continuidade. Então o mundo do jeito que está está nos chamando para isso, para essa continuidade nos nossos objetivos evolutivos. E a gente sabe que se a gente quiser desistir, o mundo vai entender isso e vai dizer ok, foi a escolha sua. mas se você quiser continuar, o mundo vai entender isso e vai criar condições para que você possa multiplicar as sementes que nascerão da tua semente original, da tua semente essencial. Ou seja, quer você acredite que consiga fazer uma coisa ou não acredite, você está certo. Resta saber qual escolha que você vai ter. Então, é importante destacar nesse momento, a qualidade começa em nós. Mas é preciso que a gente tenha nesse momento da jornada e a vida está sendo muito delicada, nos cobrando diariamente isso, tenhamos qualidade emocional para conduzir a nossa vida. E qualidade emocional se refere ao que acontece conosco quando eu durmo, quando eu acordo, quando eu saio para o meu trabalho, o que acontece emocionalmente comigo dentro do meu ambiente de trabalho, na relação com meus amigos, o que acontece comigo quando eu retorno para a minha casa, o que acontece emocionalmente comigo quando eu estou na casa espírita oferecendo o melhor que eu tenho, ou seja, em todos os momentos. E quando eu olho para a necessidade da qualidade emocional, eu descubro que eu preciso aprender a lidar melhor com o tempo. Já perceberam que estamos caminhando para o fim desta sexta-feira? agora oito horas e vinte cinco minutos faltam três horas e meia para o dia acabar. Só que o dia começou. Então, eu não posso ter pressa ante o tempo. Eu preciso saber lidar com o tempo, aproveitá-lo da melhor maneira possível. Mas também não posso ter uma lentidão diante das oportunidades que me aparecem. Eu preciso saber aproveitar as oportunidades, porque muitas vezes elas chegam e passam, porque eu não estava atento e acabei perdendo a chance de aproveitá-la. Então, como é que anda a qualidade da minha vida emocional? Importante pensarmos para que o processo do amadurecimento se realize o quanto antes, porque nós precisamos, no momento pandêmico da humanidade, nos oferecer como colaboradores do Cristo, como estudantes da luz, como amigos da verdade, como divulgadores da causa dos nossos ideais. E essa qualidade emocional repercute também na família. O espírito Meimei, também por Chico Xavier, disse certa vez que a família é o refúgio seguro que o ser humano tem para enfrentar os óbvices da caminhada, os obstáculos que podem surgir ao longo da jornada. então é preciso que nós revisitemos qual é o lugar que nós ocupamos na família. Por exemplo, não sei qual é a condição de vocês com relação ao trabalho em home office. No local onde eu estou trabalhando hoje, é uma operadora de saúde, de planos de saúde, boa parte dos funcionários está em home office. Outras estão operacionais, estão presenciais, fazendo trabalho presencial, porque é necessário para movimentar toda a máquina produtiva, operacional. Mas as pessoas que estão em home office, se você estiver, por exemplo, é importante a gente pensar como eu sou, qual é a minha posição como um pai ou como uma mãe que trabalha, sai de casa e fica oito horas fora, num local de trabalho, prestando serviço, garantindo o seu salário no fim do mês e depois volta para casa trazendo essa carga boa de um trabalho que dignifica o homem. Uma coisa é isso, é eu sair e trabalhar. Outra coisa é eu trazer o trabalho, o ambiente corporativo para dentro da minha casa, onde ali tem filhos esperando o começo da aula online da escola, porque não está indo para a escola, não dá para ir, porque está fechado, por causa da pandemia, onde os afazeres domésticos, às vezes, eu estou ali tentando trabalhar, a esposa chega e propõe, nós temos que limpar isso aqui, você não limpou ontem, não sei o que, papá, ou então, o marido chega e fala, e aí, como é que vai ter o almoço? Não, eu estou no ambiente de trabalho virtual, dentro de casa. Será que não chegou a hora de ressignificar a minha posição do pai ou da mãe que sai ou que permanece? Tudo isso, a pandemia está fazendo a gente se reorganizar dentro de casa, está colocando a gente em condições de repensar qual é o meu verdadeiro lugar. Então, eu preciso pensar também nessa jornada toda, qual é, quais são as qualidades que eu devo trazer à minha mente para que eu possa me tornar uma pessoa melhor dentro de casa e fora de casa, seja na rua, seja no local de trabalho, seja na minha casa de atividades religiosas. E a gente pensa que é muito importante que algumas necessidades que são prementes na vida evolutiva apareçam nesse momento para a gente para a gente poder dar vida e colocá-las como elementos preciosos nesse processo de amadurecimento. São elas, por exemplo, o conhecimento. Sim, é preciso ler, é preciso encher de livros a nossa memória recente, é preciso trazer leitura digna, leitura elevada para a gente poder iluminar as nossas concepções de vida. É preciso sair das redes sociais que são superficiais e dedicar menos tempo a elas e mais tempo a uma leitura mais profunda que possa nos ajudar a evoluir. É preciso ter coragem para enfrentar esses tempos difíceis, esse momento difícil da humanidade. Muita coragem. Coragem para vencer as dificuldades, coragem para vencer os obstáculos que a gente mesmo cria em forma de resistências. É preciso que a gente desenvolva a capacidade de ter resiliência. Resiliência também chamado de antifragilidade, um termo novo que foi criado inclusive no ano passado por um pensador americano que propõe a resiliência como uma ferramenta fundamental para o homem de bem vencer esse período turbulento da caminhada. Eu caio, tropeço, mas quando me levanto, o ato de se levantar é o ato da resiliência. Eu me levanto melhor do que quando cair. Ou seja, é preciso que a gente treine a capacidade de aprender as lições pelas quais estamos passando. Aliás, esse é um dos receios que eu sinto de que muita gente não vai aproveitar os chamados que a pandemia está nos trazendo para poder ficar melhor. Imagine o desperdício evolutivo de tempo na dinâmica do homem existencial, do homem imortal, do ser imortal, do espírito imortal, tendo uma pandemia para aprender lições profundas desse recolhimento interior e quando a pandemia passar, a pessoa é como se não tivesse aprendido nada. Muito difícil, muito ruim. Então, a fé surge como outra ferramenta poderosa, fé na vida, fé na continuidade da existência, fé na nossa capacidade de produzir conteúdo, produzir conhecimento e oferecer para as pessoas através da leitura de livros como Evangelho Segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, que inclusive nessa casa, estou vendo aí o recado de novo, dias de estudo para o aprofundamento delas, confiança nos meus parceiros de caminhada, confiança na minha família, confiança nos meus colegas de jornada para que eu possa ter trocas afetivas que sejam efetivas para o meu progresso evolutivo. E a gente sabe que como evoluir é a meta, lá no fim da jornada tem o ponto de chegada, a gente sabe que esse ponto de chegada na prática não existe, porque ele é um ponto de passagem. ninguém evolui sem dedicar tempo e esforço para o seu objetivo. Então é preciso que realmente eu evolua e eu faça da minha vida algo mais próximo do perfeito. Porque quando o perfeito não é possível, gente, a gente pega o que é possível e faz ele ficar quase perfeito. Não é uma jogada assim? Então vamos fazer desse jeito. Para aquilo que está imperfeito ficar o mais próximo da perfeição. para que a gente possa transformar cada minuto do nosso dia em algo muito bem conduzido. Na empresa o negócio funciona assim. O que é uma coisa? O que é? Qual o significado de eficácia? E qual o significado de eficiência? Como que a gente pode trabalhar essas duas palavras? Elas são sinônimos? Não. Não são sinônimos. Então se eu quero trabalhar com um conceito de eficácia, eficácia para mim é fazer a coisa certa. eficiência é fazer certo a coisa. Então para ter eficácia eu tenho que fazer a coisa certa. Mas a eficiência é um mecanismo que eu uso para poder fazer bem feito aquilo que é eficaz. E quando eu consigo colocar isso na minha vida eu consigo aproveitar muito bem a minha encarnação. Já pensou? Chegando aí no fim da jornada da tua existência não sei qual idade que você tem mas se você sentir que já está no fim da caminhada você poder chegar lá e ser considerado um espírito completista. E o que é ser um completista? O livro Obreiros da Vida Eterna quarto livro da coleção André Luiz Perama de Unidade de Chico Xavier fala a respeito disso da desencarnação de vários tipos de pessoas. E um deles lá mais para o fim do livro uma pessoa que foi completista na encarnação Dona Aura Celeste por exemplo. Claro que lá no livro ela é tratada com outro nome mas a gente sabe que essa alma iluminada Dona Aura Celeste foi condutora da sua própria desencarnação porque ela foi um espírito completista ela completou o projeto reencarnatório dela e fez além do que lhe foi pedido. Olha eu estou aqui na torcida para que isso aconteça comigo com você para a gente poder quando chegar a hora da desencarnação a gente tem uma desencarnação absolutamente pacificada porque cumprimos a nossa tarefa. Então a gente sabe que essa essa jornada começa no nosso desejo nossa escolha começa na nossa vontade de fazer melhor fazer bem feito e ir além do que nos é pedido. se você tem o seu projeto reencarnatório os itens estão todos aí muito bem planejados. Não pense que sua vida é uma vida ao léu. Sua vida foi muito bem escrita os detalhes foram muito bem produzidos muito bem foram muito bem elaborados em comum acordo entre você e seus benfeitores esses que estão avalizando a sua encarnação. por que gente? Porque quando a gente partir de volta não vai ser apenas uma vitória nossa se a encarnação for bem aproveitada vai ser também um projeto vitorioso do nosso benfeitor querido que nos deu toda essa assistência. Então é preciso entrar em sintonia se nós queremos amadurecer e transformar esse processo num processo de amadurecimento nós precisamos colocar em prática esses valores que são verdadeiros sustentáculos dessa caminhada como falei agora há pouco coragem conhecimento fé capacidade de se renovar a resiliência capacidade de vencer as decepções da caminhada e seguir adiante com essa positividade que nos deve que nos deve habitar para que a espiritualidade conte com a gente no auxílio a quem está em condição pior. André Luiz também no livro Sexo e Destino no livro Entre a Terra e o Céu e tantos outros do seu trabalho mediúnico com Chico Xavier relata aparelhos que existem na espiritualidade que são aparelhos radares que captam ondas mentais de uma cidade por exemplo os moradores de uma cidade então os radares ficam ligados e eles captam quando alguém entra por exemplo em prece quando alguém começa a fazer um estudo ou a leitura de um livro nobre quando alguém sente uma emoção elevada a vibração da pessoa sobe e atinge uma camada na psicosfera que é captada por esses radares e quando alguém está sofrendo quando alguém está colocando em risco a sua própria vida quando alguém está colocando em risco a vida de outros esses benfeitores da família deste ser ou daquele buscam nesses radares quem é que está em prece ou quem é que está em condições de servir em condições de prestar ajuda e eles mandam benfeitores para acionar aquela pessoa que está em vigilância para que ela possa mandar uma mensagem para que ela possa se aproximar de repente ir atrás de um auxílio preciso físico mesmo e isso é muito lindo a gente perceber como funciona André Luiz descreve isso de maneira tão clara tão maravilhosa no livro Sexo e Destino quando uma jovem estava tentando se matar eles acionam esse aparelho e descobrem alguém lá que está em condições de ajudar e ele é acionado e a pessoa vai até de repente do nada numa esquina encontrar aquela pessoa que está tentando se matar vira a importância da gente estar em sintonia como é legal a gente estar em prece o evangelho diz assim orai sempre e nunca deixar de orar ora se a gente sabe que é impossível ficar o tempo inteiro orando aí você pega e me liga e fala vamos sair ali agora não posso porque eu estou orando como assim que oram você não vai não porque o evangelho diz que eu orar sempre esse tipo de prece inclusive foi feito aqui no começo do nosso encontro esse tipo de prece ele é apenas um tipo de prece existe outros existem outros como por exemplo a própria atitude diante da vida a positividade diante dos desafios você estar em condições de servir senhor fazei de mim um instrumento da vossa paz essa é a convocação franciscana que se atribui a francisco para o ser disposto ao serviço onde você estiver agora o que significa colocar-se a serviço do bem subir o nível nós subimos o nível agora que começamos esse trabalho nós estamos num nível psíquico acima da média do desespero da depressão da tristeza da ansiedade exagerada a clínica a minha clínica é assim de gente correndo atrás correndo para fugir do pânico da ansiedade exagerada por causa da pandemia a gente precisa ter recursos para estar melhor do que essas pessoas no livro No Mundo Maior o benfeitor André Luiz também pela majoridade de Chico Xavier é o livro número 5 da série o benfeitor Calderaro é um instrutor do livro faz uma consideração muitíssimo interessante quando fala para André Luiz se você quer ajudar agora no presente viva psiquicamente no futuro do seu tempo gente isso é muito importante olha o que o Calderaro falou quer ajudar alguém agora esteja melhor do que ele quer ajudar alguém que está sofrendo no presente esteja em condições emocionais de fazer o acolhimento correto seja um continente onde esse ser que está com seu barco revolto possa vir e ancorar é muito legal um porto seguro mas um porto seguro é algo transitório na vida da gente eu gosto muito quando voo litoral vejo lá o porto de São Sebastião bonito os navios grandes tudo mas eu sei que um porto seguro é transitório porque o destino do navio é viajar é navegar é ir para alto mar gente o destino do ser humano é abraçar a sua missão e executá-la mas se o cansaço chega que sejamos nós aqueles pontos de apoio aqueles oásis em meio a travessia do deserto em que a pessoa pode se descedentar um pouco da água viva do evangelho que mata a sede da alma ele pode encontrar no atendimento fraterno ele pode encontrar numa palestra conduzida com afeto com amor ele pode encontrar numa conversa num ambiente de trabalho em cinco minutos de conversa por quê? porque estamos em sintonia estamos lá para cima essa é a hora em que a gente aprende a navegar o pessoal do litoral Batuba Caraguá São Sebastião Ilha Bela para ficarmos só no nosso litoral norte paulista convive muito perto com essa realidade com essa realidade dos navios do porto mas a gente sabe que o que afunda um navio não é a água que está em volta dele tem muita água aí vocês sabem é só olhar para o horizonte e vão perceber o oceano aí à frente o que afunda um navio não é a água que está ao redor dele o que afunda um navio é a água que está dentro dele encheu demais o navio afunda minha gente na vida acontece a mesma coisa eu não posso deixar que as tempestades os tumultos da existência me encharquem demais para afundar o meu navio existencial não posso deixar então se a dificuldade chegou eu vou correr atrás de alguém e vou confessar as minhas dores vou me preparar para compartilhar os meus sofrimentos levai os fardos uns dos outros diz o evangelho temos que estar prontos para isso e quando a gente se oferece para isso nós estamos sendo atendendo a essa rogativa senhor fazei de mim um instrumento da vossa paz será que estamos em condições de fazer isso um dia eu fui conversar com o Mário Sérgio Cortella e conversando com ele ele falou antes de uma palestra dele falou assim olha uma das lições maiores que eu aprendi que eu dei para os meus filhos foi a seguinte quando eles eram pequenos eles iam falar comigo tudo e eu como professor eu falei assim olha daqui a pouco vocês vão fazer dez anos eu vou explicar para vocês uma coisa muito séria aí os meninos insistiram tanto ele falou assim olha o que eu quero explicar para vocês é que vaca não dá leite aí os meninos estavam chegando lá perto da idade foram estudar eu falei não vaca vaca dá leite que outros animais dão leite aí vaca dá leite aí chegou no dia do aniversário falou pai agora agora você vai ensinar a nós aqui por que que vaca não dá leite de onde você tirou isso eu falei assim não filho vaca não dá leite tem que tirar o leite da vaca a vaca sozinha não se aperta lá para o leitinho sair você tem que chegar e tirar é a mesma coisa com a gente tem que ter trabalho duro para poder extrair o leite da vida tal como o notável Gamaliel falou para Saulo de Tarso já é transformado em Paulo de Tarso depois que voltou daquele período de três anos no deserto foi procurar o senador Gamaliel aquele idoso que um dia foi a casa do caminho e Gamaliel o recebeu com os manuscritos de Mateus em mãos e Paulo ficou surpreso e disse o senhor também está lendo a mensagem da boa nova ele falou sim estou lendo porque quando eu fui visitar a casa do caminho Simão Pedro me deu esse manuscrito para eu poder ler e eu li e descobri que a terra prometida aquela para onde os dois emissários de Moisés foram para investigar o que seria possível recolher Josué e Caleb voltaram da terra prometida está lá no Velho Testamento nos escritos de Moisés dizendo que encontraram na terra prometida que jorravam leite e mel e Gamaliel falou para Paulo de Tarso leite da sabedoria e o mel da doçura da vida da caridade tudo que esses homens do caminho estão fazendo aqui então o leite é essa essa metáfora da fertilidade do alimento qual é o alimento psíquico que nós temos buscado para subir de faixa para entrarmos na onda do radar da espiritualidade e nos colocarmos a serviço do bem qual é o leite que nós temos tomado é o leite da boa leitura da convivência com pessoas nobres qual é o mel do qual temos nos nutrido mel dessa doçura que traz essa pureza que é comum às crianças segundo Jesus se não nos fizermos como elas não entraremos no reino da sabedoria no reino do aprendizado no reino da tarefa permanente olha quanta coisa a gente pode fazer o nome que se dá na filosofia para quem termina uma encarnação completista como Dona Aura Celeste terminou na condição de completista fecha muito bem todo o seu projeto reencarnatório e eu torço para que você feche muito bem o seu o nome que se dá para esse ato de irmos além do que estava no projeto chama-se transcendência transcendência é ir além é fazer mais do que nos é pedido é entregar para a humanidade muito mais dos nossos empenhos abrindo novas frentes de tarefa de trabalho para fazer com que as pessoas contribuir para que as pessoas percebam que vale a pena investir em nós vale a pena a gente poder trabalhar duro porque o trabalho duro supera o talento mas a gente sabe que o trabalho duro supera o talento quando o talento não trabalha duro tem muita gente talentosa mas preguiçosa de que adianta ter o talento se eu enterro o meu talento ah o senhor da vinha nos deu vários talentos ah eu sou tão pouco e não tenho nada mentira todo mundo nasceu com alguma coisa boa para fazer pode ter certeza disso está lá no livro dos espíritos todos nascemos para a felicidade então você tem um plano reencarnatório com muita coisa boa para fazer mas se o talento chega e a pessoa não explora é como aquele servidor que enterrou o talento entregou intacto e o senhor da vinha diz servo mal e infiel vou lhe tirar o talento e vou acrescentar àqueles que souberam me dar alguma coisa servos bons e fiéis foram fiéis no pouco e receberão o muito vamos nos preparar para a gente receber mais um pouquinho para que a gente possa persistir na nossa jornada para que a gente possa avançar na nossa caminhada e sermos muito bons o ser humano me surpreende porque a maior incoerência do ser humano é é querer ter a parte quando ele já é possuidor do todo paremos para pensar a pessoa gasta o dinheiro que não tem para comprar um carro do ano que custa 200 mil reais para sair mostrando ele gasta toda a vida e isso um bem material é apenas a parte quando ele já é possuidor do todo que poderia contemplar o seu bem-estar Ana Joana de Ângeles nos diz no livro O Filho de Deus Somos Filhos de Deus Herdeiros do Universo O Universo tudo que está aí é nosso Resta saber se estamos nos preparando para usufruir se estamos preparados para poder aproveitar porque esses benfeitores nos dizem que se nos dedicarmos ao bem teremos plenas condições de usufruir de todos os recursos que o bem maior o amor sublime de Deus oferece aos seus filhos trabalhadores recursos que aparecem e que resolvem no livro Voltei escrito por Irmão Jacob Frederico Figner o pseudônomo de Frederico Figner um notável trabalhador do espiritismo nas primeiras horas do espiritismo nas primeiras décadas do século passado e que escreveu por Chico Xavier como foi o seu processo de desencarnação muito legal esse livro viu quem quiser saber como é que é morrer ele explica lá ele no caixão ainda preso ao corpo as pessoas no velório conversando ele saiu do corpo um pouquinho foi levado por alguns instrutores que estavam presentes viu um grupo contando piada como tem gente contando piada em velório ele foi ali no outro grupinho estavam falando mal dele do falecido ele levou um susto se sentiu mal aí ele foi e viu tinha um ponto de luz assim um local mais iluminado ele foi lá tinha um pessoal próximo de um carro estavam fazendo uma prece uma prece por ele ele conta toda a trajetória dele porque o negócio dele era obter a luz que ele tanto havia estudado e lido através das páginas iluminadas da codificação kardeciana e também da literatura mediúnica àquela época ainda no começo da caminhada do jovem Francisco Cândido Xavier lá mais ou menos no fim do livro ele preocupado porque ele não conseguia ver luz nele ele via luz em muitas pessoas que estavam próximas mas nele não até que um dia ele trabalhando bastante se viu numa rua de um local distante e viu que alguns espíritos inimigos começaram a se aproximar e fizeram uma roda em torno dele e ele no meio falou assim pronto é agora que eu apanho é agora que eu apanho e aí os espíritos começaram a falar mal dele começaram a se aproximar tá vendo luz nada tudo que você fez não valeu em nada logo pra ele que foi um um trabalhador incansável da divulgação da doutrina espírita e e ele estava ali aí ele ouviu uma voz por que que você não faz uma prece e ele começou a orar ele começou a orar e percebeu que aquela turba que estava ao redor dele começou a ficar estranha e ele observou e viu que uma luz estava aparecendo naquele local escuro e ele falou nossa tem um espírito muito iluminado aqui me dando maior proteção vou continuar orando na hora que observou não tinha espírito de luz nenhum era a luz que estava saindo o desejo dele de servir ao bem é um ponto culminante do livro e sabe o que aconteceu depois não vou falar vai lá na biblioteca do centro pega o livro para ler né Mário pega põe o pessoal lá para estudar ou então vai na internet deve ter esse livro aí se tem coisa boa para você consultar é livro em pdf pode ser que tenha um livro desse se não tiver compre o ebook e tem o livro voltei lá no site da FEB esse é um livro publicado pela Federação Espírita Brasileira muito legal o fecho dessa história é brilhante eu não vou contar para que você possa ficar curioso e vai lá consultar o importante gente é nós levantarmos o traseiro da cadeira e entrarmos no processo ideal da transformação do momento da terra de provas e expiações para regeneração estamos fechando o ciclo da regeneração e esse é o momento de nós nos movimentarmos o movimento é a nova identidade do Espírita cristão nos tempos presentes movimentar significa ir a luta percebam os verbos com os quais Jesus trabalhou para sugerir as suas sentenças transformadoras ide e pregai ir ir significa sair batei e abrir-se vos a pedi e obtereis o semeador saiu a semear olha quantos verbos de movimento apontando para nós que se ficarmos na preguiça a coisa não vai rolar chegou a hora de avançarmos adentrarmos nesse ambiente profundo e pleno da transformação interior que é o puro processo quando que vamos desencarnar eu não sei só sei que o ideal seria que quando a hora chegasse pode ser agora pode ser amanhã quando a hora chegar estejamos prontos para deixar o corpo de pé sairmos com a dignidade do servidor dizendo senhor eis-me aqui estou a sua disposição para o trabalho com essa atitude de pessoas de bem fazendo tudo que podem para transformar o imperfeito no mais perfeito possível e aí a gente vai conseguir fazer dessa encarnação a melhor encarnação que a gente pode ter tido aí em comparação com as outras a propósito sugiro aos senhores que busquem na netflix um documento uma série hoje já está em seis capítulos que se chama vida após a morte vida após a morte sensacional fala tudo isso que eu estou falando não é uma série espírita é um relato das pesquisas mais interessantes e mais avançadas que estão sendo feitas atualmente no mundo inteiro nas mais avançadas universidades do planeta a respeito da reencarnação a respeito dos estados de quase morte a respeito da mediunidade conta histórias interessantíssimas lá sugiro que os senhores assistam eu comecei a assistir há alguns dias e vi todos os capítulos não conseguia parar de ver de tão interessante que é por quê? porque amadurecer gente é processo e processo significa caminhar caminhar olha o movimento é a sua nova identidade do evangelho você caminha caminha e quando você cansar você senta repõe as energias e continua a jornada porque quando chegar a nossa hora nos será perguntado o que deixamos de bom na humanidade e aí repetindo André Luiz também por Chico Xavier talvez nos nossos esforços evolutivos nós não consigamos alcançar as estrelas mas certamente façamos dos nossos empenhos a possibilidade de termos plantado algumas flores ao longo da nossa jornada pensemos assim para que a alegria da nossa existência nos acompanhe a partir de já porque aprendemos com o instrutor calderário que para ajudar no presente eu tenho que viver no futuro do meu tempo emocional eu possa desencarnar com alegria eu possa entrar numa nova dimensão para contribuir e enquanto eu não for eu contribuo agora com essa fase de regeneração da humanidade que está intensa com esse processo atual das aflições coletivas em que a gente não sucumbe às aflições mas oferece o melhor que a gente tem para ajudar as pessoas que estão sofrendo a saírem do seu estado de sofrimento porque quando chegar a nossa hora vai chegar e aí nós poderemos quem sabe adentrar o mundo espiritual e dizer a ele que estará conosco Jesus o governador espiritual da terra mestre querido nós te agradecemos nesse instante de alegria a paz que nos anuncia a vida superior por nossa esperança em festa pelo pão pelo agasalho pelo suor do trabalho louvado seja Senhor envoltos na luz da prece louvamos te os dons supremos nas flores que te trazemos cantando de gratidão felizes e reverentes rugamos te querido amigo a benção de estarmos contigo agora neste momento e bem fundo cá no nosso coração muita paz muito obrigado querido irmão Abranches que maravilhosas exortações que belas reflexões você despertou com certeza grandes emoções em todos nós o centro espírita Joana de Anjos agradece demais a sua participação e tenho certeza que os nossos ouvintes levarão essa noite profundas reflexões aí para muito tempo obrigado mesmo que assim seja obrigado querido pela oportunidade então nós vamos pedir para o meu querido Walter fazer aí a prece de encerramento Walter por favor ainda em sintonia com o plano maior agradecemos por tão profundos ensinamentos que possamos que possamos refletir bastante a respeito e que possamos colocá-los em prática em nosso cotidiano e agora com sentimento de amor e gratidão vamos emanar energias de paz e amor a todos os povos da terra vamos vibrar por todos que sofrem ou passam por alguma dificuldade para que sejam amparados e acolhidos com todo amor vibrar por nossos familiares e amigos e também por aqueles que já desencarnaram para que sejam envolvidos com muita paz amor e serenidade nesse momento vamos pedir por nós mesmos para buscarmos sempre estar em sintonia com o alto buscando nos ensinamentos do mestre Jesus a luz para nos guiar agradecemos por mais essa oportunidade e pedimos que nos dê uma boa noite de repouso para encerrarmos faremos juntos a oração que Jesus nos ensinou Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores não nos deixeis cair em tentação mas livra-nos de todo o mal que assim seja graças a Deus graças a Deus eu estava em off conversando com a Branches né e aquela reflexão do Paulo quando ele diz dai graças a tudo eu estava falando para ele que bom que a pandemia nos permitiu né esse tipo de aproximação onde a tecnologia nos ofereceu oportunidade dessa proximidade com irmãos como por exemplo a Branches então a Branches eu pedirei para você fazer suas considerações finais falar aí para os nossos ouvintes para que a gente já vá dormir muito melhor né com certeza com as suas considerações finais por favor eu vou falar não só para os ouvintes mas para os videntes também o pessoal que está vendo a gente porque a gente não está só na rádio a gente está também aqui na internet nas redes sociais a gente está aqui mostrando isso é muito legal né recentemente fiz uma palestra com o pessoal lá de Portugal outros lugares do Brasil isso é muito interessante gente quando a gente vê que democratiza o movimento espírita coloca pessoas que a gente achou que eram inalcançáveis para o nosso contexto aparecerem na tela de nossa casa virtual trazendo suas contribuições suas reflexões ou seja quem estiver em condição de trabalhar vai ter trabalho então que os colegas possam oferecer condições para que aqueles que estão em condição de trabalhar trabalhem isso tudo é muito legal a gente está a serviço e tem tarefa para todo dia quem trabalha com Cristo nunca fica desempregado então esse é nosso empenho nosso esforço para que a gente consiga levar alegria para as crianças levar felicidade e reflexão para os jovens levar estímulos para os adultos e levar acolhimento e esperança para os idosos todas as faixas da vida contempladas por essa doutrina que nós tanto amamos maravilha Walter as suas considerações finais é agradecer né Mário por mais essa oportunidade pelo privilégio de poder colaborar um pouquinho né e agradecer a todos os nossos ouvintes agradecer ao Carlos pela excelente palestra né agradecer a você Mário pela oportunidade boa noite a todos obrigado é isso aí queridos irmãos então fiquem na paz de Jesus não se esqueçam que amanhã no Fonte Cristalina nós vamos ter jornada dupla são dois músicos lá de Varginha que vão participar conosco e não percam a oportunidade de escutar uma boa música e um pouquinho mais da doutrina e Deus abençoe a todos vocês mais uma vez Carlos muito obrigado pela tua participação e Walter também fiquem na paz de Jesus até amanhã se Deus quiser tchau obrigado